Vou catucar seu coração, entra na fila, quer pegada de negão É o pig do gorila, se tu quer o filho pretinho, ha ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha ha Entra na fila, tu desce por cima, rebola a menina, tu quica, tu quica, tu quica Vou escurecer, vou escurecer tua família Vou escurecer, vou escurecer tua família Vou escurecer, vou escurecer tua família Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha Entra na fila, se quer o filho escurinho, ha E para, para, para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo E G blir um limpeza e é essa Vou catucar seu coração Entra na fila que é pegada de negão É o pick do gorila Se tu quer o filho pretinho Entra na fila se quer o filho escurinho Entra na fila, tu desce por cima, rebola Menina tu kika tu kika Vou escurecer Tu apaga Entra na fila, tu desce por cima, rebola Menina tu kika tu kika Vou escurecer Tu apaga Vou empurecer, vou empurecer pro afagão Eita, vamos entrar dos baile, sou mandelão Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Bruno em PZS